Era só um cais, tinha só um mar, entrava puro, mas um inquileso Havia um sentido, suspirava a segundos, mas há uma curva mudando dessa história Estava afogado, talvez sufocado, ou só apaixonado Ele foi um acidente, ele era inconstante, tinha medo de viver um grande amor Se entregar Ele perdeu o sorriso, ele sofreu muita coisa E seu último desejo era deixar de ser infeliz E se pertencer Era só um cais, tinha só um mar, entrava puro, mas um inquileso Havia um sentido, suspirava a segundos, mas há uma curva mudando essa história Estava afogado, talvez sufocado, ou só apaixonado Ele foi um acidente, ele era inconstante, tinha medo de viver um grande amor Se entregar Ele perdeu o sorriso, ele sofreu muita coisa E seu último desejo era deixar de ser infeliz E se pertencer Amém 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 Amém